Olha os irmãos indígenas chegando do batismo, descendo o barranco lá, olha aí, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Tarde da noite, na aldeia, nas margens do rio, na aldeia, os irmãos indígenas descendo o barranco aí, alegres, felizes, com suas lanternas nas mãos, olha só o barranco ali, olha lá as irmãs descendo com crianças pro batismo. Cadê uma lanterna pra me mostrar aqui o rio aqui? Uma lanterna, vamos mostrar aqui, vamos mostrar o rio. Aonde tá uma lanterna aqui pra gente mostrar? Olha o rio aí. Cadê lanterna pra gente mostrar aqui? Quem tem lanterna, presta um pouquinho pra mim aqui. Olha aqui, irmãos, olha aí, a lanterna, olha o missionário Miguel aí, que vai fazer o batismo. Olha aqui, irmãos, Jesus é maravilhoso, amém? Amém! Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, diz amém! Amém! Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor, diz amém! Amém! Já é de noite, tarde da noite, mas o batismo vai acontecer. O evangelho chegará aos confins da terra. O evangelho chegará por toda parte. Amém! Todas as pessoas do mundo conhecerão a Jesus. Amém! O evangelho de Jesus não tem limites. Amém! Não tem fronteira. Não tem cultura. Tudo é de Jesus. Vamos cantar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Deus abençoe a todos. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Nesta noite, nas margens do rio, grande batismo ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.